Se eu quilometrar as suas mentiras Dariam dez voltas na terra Então esquece e me erra Se eu acreditasse em suas mentiras Não sobraria mais pinga Dariam cem voltas na terra Você vai me pagar Cada conta de cerveja que bebi no bar Você vai me pagar Cada gole de pinga que você me fez tomar Você vai me pagar Cada conta de cerveja que bebi no bar Você vai me pagar Cada gole de pinga que você me fez tomar Se eu quilometrar as suas mentiras Dariam dez voltas na terra Então esquece e me erra Se eu acreditasse em suas mentiras Não sobraria mais pinga Dariam cem voltas na terra Você vai me pagar Cada conta de cerveja que bebi no bar Você vai me pagar Cada gole de pinga que você me fez tomar Você vai me pagar Cada conta de cerveja que bebi no bar Você vai me pagar Cada gole de pinga que você me fez tomar Música de Gabriel Lago Música de Gabriel Lago Música de Gabriel Lago Música de Gabriel Lago